1, 2, 3, a 10.55 quem fala que eu amo? O que que? Eu vou assistir todo a galera e hoje a galera nós vamos comparando e ficou o melhor controle de Xbox e as controle de Playstation lembrando esse controle aqui não vai lapar o ar Não, não. Eu queria ter que dar também. E as cartolas dele eu pedi emprestado só pra gravar o vídeo, Karela. A gente vai começar falando do Xbox. Ah, e o último vídeo que eu fiz, ela e eu estava passando um unboxing. 10 controles aqui, outro totalmente preto. Karela, só vou levar pra desfilar. Voltei aqui, Karela. E aqui está o controle. Que nem a PlayDobox, Karela. Aqui, ó. E coxinho, véi. Aqui, ó. Ó o que eu tenho aqui, Karela. E... Tenho aqui no canto separado. E, Karela, nós vamos começar pelo Playstation. E vamos falar primeiro dos pontos fracos dele. Então, vai para o Xbox. Então, um dos pontos fracos dele é que... A bateria do Playstation... A bateria do Playstation... Quase, tu lamente... O... Aqui, o... A pilha do... Xbox. Porque... Porque, tu quase esse netinho aqui, ó. Aí, tá do Pro. Tem um netinho aqui em cima. Então, não sei por que tem isso, ó. Não sei por que tem isso, ó. Não sei por que aperta nenhuma. Mas... E uma fantasia... É aqui, ó. Esse daqui. Eu esqueci a função deles. Infelizmente, achei que... Eles fazem coisas bem legais também. Tipo, live. Tipo, deixa eu ver se eu lembro aqui. Compartilhar coisas... Tem esse video game pra quem não tem, né? E outra de fantasia que eu não gosto. É aqui, no... Tem essa borracinha aqui, ó. Aqui, eu gosto que... Além de ela escorrecar muito... Ela tá bem soltando muita poeira. Dá pra ver só por que tá todo sozinho, né? O trolley. A cola não tem, mas você põe nele. Tira atenção, porque... Esses dois aqui, ó. Eles são mais longos. Mais fácil, ó. Esse daqui, ó. Mais curtinho, ó. Mas esse aqui é mais longo. Aí, se eu tiver um... Dentro meio grande, ó. Vou pegar chelitinho, velho. Mas, tirando isso... Vou ter feito ele aqui, ó. Aqui, ó. Você bate o teto, ó. Muito Xbox. Serve pra não bater o teto, ó. Aqui, ó. Mas, pro Playstation, ó. Pá, 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 pá. Bate o teto. Bate muito o teto! Quero aqui... Não tem mais nada. Então, esse foi... As partes boas e ruins. Pra mim, tem o Playstation. A primeira coisa está óbvia e é mais criticada entre os sonistas. E que é isso daqui. Tem o teto. 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 Píria, por que tem píria, por que tem píria, por que tem píria, sorte minha, que quando eu vi esse unboxing, eu escuta pra olhar aqui, eu tinha sorte, né, porque eu nem vim com píria, eu sumava que eu vim, só que eu não vim com píria, deve ser uma boa parte da Microsoft, porque eu só não vim com píria, e uma coisa boa, que eu acho, que eu já falo, que eu não presteço, aqui ó, não bate os dedos, não ó, feito pra não bater os dedos, e agora, o outro defeito, que pra mim, tinha no 360, mas não tem, ela pra reconhecer o controle 1 e o controle 2, né, o queime 1, o queime 2, o jogador 1, o jogador 2, tinha alguma coisa no 360, que eu me lembro, de reconhecer, não, não tenho, e era diferente pra reconhecer, nem a luz, isso aqui muda, que caladinha, eu acho que a luz do Xbox muda, mas não muda, não muda, não muda, não muda, não muda hum, Se lá no dedo, é aquela pra ter um físico de apertar mesmo, pra não dar errado, porque, ó, tá lá chegando o seu game, o bebê se enfadou, se ligou. Nossa, aquilo foi muito bom, esse é o feno, véi. Gostei muito com o tu, ele é isso. Finalmente, esse é o feno. Vou colocar esse aqui de frente, ó. Sabe por que vai ficar legal? Esse é o feno, isso. Muito bem. E agora eu vou falar uma coisa. De os dois se copiaram muito, mas muito. E é uma coisa que eles se copiaram muito mesmo, véi. Não, eu quero ver se o outro copiou. Não sei quem copiou quem, mas se copiaram muito. Eu esqueci. Ah, lembrei. É listo aqui que ele é, ó. É o mesmo. Tamanho. Olha aqui, ó. Mesmo tamanho. Mesmo. Tamanho. É o mesmo tamanho. Tem que eu te falei, vocês escutaram aqui, foi feito tanto para o meu grande quanto para o meu pequeno. Esse aqui é feito só para o meu grande. kind. Eu acho que ele é um grande. Então, não sobe. Mas eu sou tipo um. Eu quero ir de pequeno. Porque tem umas fantais em ser pequeno. Tipo essa. Um grande, vai assistir. Vai. E calela Uma coisa Tinha também uns dois E são muito errados Não gostei muito Vou colocar essa coisa agora E essa luz Não ficou muito legal Porque assim ó Pilha, bateria E vai em pó E calela Já tinha gostado desse vídeo E ela é isso mesmo E fui Tchau